Opa, e aí? Mano, exatamente dois vídeos atrás eu inicio um novo projeto aqui no canal que basicamente seria... Teriam? Traduzinho. Eu falei que agora toda segunda-feira é certo que vai ter vídeo novo aqui no canal. Ou seja, toda segunda-feira você faça o favor de vir aqui no canal pra assistir aquele vídeozão novo, ok? Só que isso não quer dizer que eu vou passar só um vídeo por semana. Em todos esses vídeos de segunda-feira eu vou impor uma meta de likes, que se essa meta de likes ou bater na quinta-feira a gente tem outro vídeo. Ou seja, dependendo do like de vocês a gente pode ter dois vídeos na semana. E a meta desse vídeo aqui é pegar 500 likes até quarta-feira. Então se você é pra ideia de ter dois vídeos nessa semana, já deixa seu like aqui e vamos logo bater 500. Fala aí, galera, tranquilo? Você viu que eu fiz um falsete ali quando eu comecei a fazer o bordão, né? Fala aí, galera, tranquilo? Veio exatamente que uma semana atrás começaram novamente as aulas. E só por fora que eu fico tranquilo falando isso, porque por dentro eu tô mais ou menos assim. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas antigamente a escola era totalmente diferente disso que a gente conhece hoje. Ela tinha outra função, tá ligado? E no caso era colar coisa, tipo um papel no outro. Só que com o passar do tempo ela foi perdendo essa função de cola. E aí virou uma escola. E é nesse momento que você percebe que o meu canal cresce a cada dia, só que a qualidade das piadas continua a mesma merda de sempre. Velho, a volta às aulas desse ano foi muito diferente do ano passado pra mim. Porque ano passado era o meu primeiro ano nessa escola que eu estudo hoje. Velho, eu tava acostumado com a minha escola antiga que era totalmente diferente dessa, tá ligado? Pra você ter uma ideia, na minha escola antiga os alunos iam mais ou menos assim no primeiro dia de aula. Na moral, esse ano é certeza que eu tomo pau. O que eu tô te falando? Isso aqui é que o professor vai redondar minha nota ou mata a mãe dela. Na moral mesmo. O que é a faculdade que a gente tem que fazer pra ser pedreiro? O que eu tô tomando a minha quadrilha aqui pra quando nós tomar pau vai já ingressar na carreira do crime, beleza? Depois quem quiser rola lá na minha mesa, lá, beleza? Um aluno top, moleque. Melhor ainda era quando o professor passava no quadro todas as matérias que ele iria dar durante um ano. Só dava comentário desse tipo. Pô, gente, tem uma matéria de banho inteira essa aqui que eu passei pra vocês. Alguém aqui tem alguma dúvida? É, em que mês que a gente vai aprender a roubar carro mesmo, dar tiro nos homens, fazer os piões de moto, tá ligado? Aprender a fazer tudo crime. Pra ele lembrar que nem todo mundo da escola era bandido. Tinha uns que era só ladrão. E como eu disse, ano passado eu troquei de escola. E ver, quando eu cheguei nessa escola que eu estudo hoje, eu pensei que tudo seria diferente. Até seria, se não fosse um pequeno problema. O meu caso foi eu ter caído numa das piores salas da escola. Tipo, quando eu entrei na sala, o cara mais novo que tinha lá tinha 25 anos. Na moral, a faixa etária daquela sala era de 40 anos pra cima. Era tipo assim, o cara mais nerd da sala até então já tinha repetido de anos 5 vezes. Sem exagir. Na moral, naquela sala de 40 pessoas, só eu não era repetente, tá ligado? O resto de tudo, na sala, eu já tava repetindo um ano. Eu não sei o que era mais raro de encontrar naquela sala. Tinha uma pessoa que não tinha tomado pó ou uma pessoa que não tinha uma ficha criminal. É sério. Eu fico falando essas merda aqui, depois eu apareço morto aí, com um tiro na cabeça e eu não sei porquê. Mas na moral, o melhor momento naquela sala foi quando os professores se esmaram de perguntar o nome e o que cada um sonhava em fazer da vida. Só dava os negros respondendo... Meu nome é Albertinho da Ciclone, tá ligado? O sonho dos parques aqui é fazer vários corres e tentar não ser preso. Fé em Deus e na criança da favela, tá ligado, dona? Seguinte, dona. Meu nome é Gustavo, o rei delas. O cara aí é o filho mesmo, o boné do Albertinho, mas sei, sei de nora, tá ligado, dona? Meu pai é pegar batista a churra mesmo e dar um plato nela, tá ligado, né, dona? Ou mesmo foi a hora que chegou a minha vez de falar... Primeiramente, meu nome é Josiel. Que nome é merda? Foi pelo menos Josiel Rodezeira aí pra dar aquele charme. E antes que vocês perguntem, sempre que o professor pergunta qual é o meu sonho, eu respondo... Não sei. Só que, mano, acabou que eu fiquei pouco tempo nessa sala e consegui ir trocar pra uma melhor. Até porque ir pra uma sala melhor do que aquela não era muito difícil. Se eu mudasse daquela sala e fosse pra um presídio, eu ia estar numa sala melhor que aquela. Só que apesar de eu ter saído da sala, a Albertinho da Ciclone ainda tá nos corações dos parques aqui, cê tá ligado? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Lembrando que se esse vídeo pegar 500 likes até quarta-feira, quinta já tem vídeo novo. Então se você quer dois vídeos nessa semana, já clica no like aí sem medo. Se você tem alguma sugestão de vídeo que você queira que eu faça, comente aqui embaixo. Eu vou ler todos os comentários e respondo a grande maioria. Comente aqui embaixo o que vocês querem, beleza? Caso você seja novo, se inscreva aqui no canal pra receber todos os vídeos daqui em diante. Me siga em todas as minhas redes sociais pra gente manter aquele contato mais direto, principalmente no Twitter. Todas elas estão aqui na descrição, então você pode clicar lá no link e me seguir, beleza? Então é isso galera, fiquem com Deus, até a próxima. Fui! Olha esses vídeos, apareceu agora aqui, meu irmão. Pode clicar e dar like lá, então, 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 você é um viadão. Então...